A gente se beijando e o mundo caindo O incontrolado e dois sonhos saindo E sobre o lado de queixo caindo E vendo levar ela embora dormindo E a gente se beijando e o mundo caindo O incontrolado e dois sonhos saindo E sobre o lado de queixo caindo E vendo levar ela embora dormindo Ela tava ainda exabraçando ele O amor da minha vida sendo exibida Só fé por ele Fez outra mulher falar Como quem te quis entrar E na frente do povo no surco de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O incontrolado e dois sonhos saindo E sobre o lado de queixo caindo E vendo levar ela embora dormindo A gente se beijando e o mundo caindo E sobre o lado de queixo caindo E sobre o lado de queixo caindo E vendo levar ela embora dormindo A gente se beijando e o mundo caindo E a gente se beijando e o mundo caindo E o mundo caindo E pra o lado de queixo caindo E a gente se beijando e o mundo caindo E o mundo caindo Obrigado.